Viva, sou a Carla Castelo e sou a cabeça de lista independente da coligação Evoluir ou Oeiras, que integra o LIVRE, o Bloco de Esquerda e o VOLTE em Oeiras. Num concelho com praticamente a mesma liderança há mais de 35 anos, liderança que perpetua contra o interesse público o modelo de gestão do território dos anos 80, 90 do século passado, era fundamental criar uma plataforma o mais ampla possível com valores comuns. Foi isso que procurámos fazer. A nossa candidatura mostra que é possível juntar forças sem sectarismos em prol de políticas evoluídas na área ambiental e social, na promoção da cidadania e da transparência. Oeiras, repetidamente apresentada como um oásis pela incessante e omnipresente propaganda do autarca recandidato, é um concelho com profundas desigualdades sociais e com problemas em áreas-chave para a saúde e qualidade de vida das pessoas. Desde logo, com uma mobilidade teimosamente assente no automóvel particular, com um plano de diretor municipal e um planeamento do território feito à medida dos interesses da construção de grandes empreendimentos e da especulação imobiliária, sem investimento consequente na melhoria dos transportes públicos, sem investimento suficiente na melhoria das condições de habitabilidade nos bairros municipais, sem investimento suficiente na promoção de habitação a preços acessíveis e na melhoria do espaço público para todas as idades. O que dizer da insistência do autarca recandidato em espalhar desinformação, repetindo que mais estradas e viadutos, imaginem, contribuem para a redução das emissões de dióxido de carbono por fazerem o tráfego fluir melhor? O que dizer da insistência do autarca recandidato em esconder um estudo científico pago pelo município, por nós, sobre adaptação às alterações climáticas? É pela informação factual, pelas políticas públicas fundamentadas no conhecimento científico, pela transparência e pelo envolvimento dos cidadãos e por um novo modelo de desenvolvimento para o Conselho, que é a nossa casa, que trabalhamos e trabalharemos nos próximos quatro anos. Acreditamos que é possível prosperar, criar empregos e dinamizar uma economia assente na investigação e desenvolvimento, em tecnologias limpas, na requalificação urbana, na eficiência energética e hídrica, nas energias renováveis e na agricultura e comercialização de proximidade. Independentemente do resultado eleitoral que tivermos a 26 de setembro, não desistiremos de fazer evoluir ou eiras. Obrigada pela atenção. Desejo-vos bom trabalho neste Congresso. Legenda Adriana Zanotto